Sim, eles também sofrem com o calor e o tempo seco, assim como nós. Os bichos de estimação podem até perder o apetite e adoecer por causa desse calorão tão comum por aqui nessa época do ano. E por isso, além da água fresquinha à disposição e muita sombra, você que tem pet em casa pode adotar outras medidas que vão amenizar os efeitos do calor. A Erika é veterinária e entre as dicas que ela dá está oferecer uma alimentação mais refrescante. Como, por exemplo, congelar aqueles sachês com patês molinhos e depois oferecer em porções como se fossem um picolé. Você pode estar congelando no recipiente, pode estar abrindo ele e colocando recipientes de plástico tampado no congelador. Ou, às vezes, se você quiser deixar pouco tempo no congelador, só para ele ficar um pouquinho mais gelado. Pode oferecer sim, geladinho. Isso. E a gente também tem a opção da alimentação natural também, porque ela é rica em colágeno. E essa está congeladinha? Não, está congeladinha. E pode oferecer sim, que eles vão amar. A gente tem que inovar para que ele não perca o apetite, porque até a gente perde o apetite. As vasilhas podem ser de preferência em material como o alumínio ou o aço inoxidável, que guardam a temperatura e são mais higiênicas. Na água, você pode colocar pedacinhos de frutas congeladas ou cubinhos de gelo e aumentar a oferta do líquido pela casa. A gente pode colocar aqui o caldinho de osso na aguinha. A gente pode colocar também, às vezes, a gelatina do pé de galinha. E esse tipo de material, né? Ou inox, ou alumínio, ajuda a manter também mais fresquinha? Ajuda a manter mais fresquinha. É possível, sim, tornar esses dias de calor muito intenso, mas suaves para os pets. E a doutora Érica tem, entre as dicas, além de água fresquinha e uma alimentação diferenciada, essa manta também. Doutora, o que ela tem de especial, de diferente? Como é que ela funciona aí para melhorar o calorão dos pets? Essa mantinha, ela tem um gelzinho especial, que a partir do momento que o animal deita, ela vai estar refrescando. Então, assim, normalmente o animal tem aquela mania de deitar no chão, encostando a barriguinha. Então, assim, normalmente os donos falam, não, sai daí, não quer que ele deite diretamente no chão. Então, a gente tem essa mantinha, que ajuda bastante. O Olaf, esse lindão da raça Golden Retriever, é paciente da Érica. A raça, que é bastante peluda, sofre muito em épocas quentes. E vamos ver o que ele acha dessa novidade. Cuidados com os passeios na rua. Evite os horários de sol forte e fique atento às patinhas do seu animal. Elas podem sofrer queimaduras no chão quente. A gente tem que ter a noção que a pata do cachorro é uma pele e é sensível. Evite expor eles àquele sol de entre 10 da manhã e 4 da tarde, que até mesmo os nossos dermatologistas recomendam para nós, humanos, né? A gente não poderia terminar essa reportagem sem ver o Olaf se divertindo do jeito que mais gosta. Dando um belo mergulho no lago dos parques da cidade. É um mergulho atrás do outro. E para fechar bem o dia, depois do exercício, ele se hidrata com água de coco. Ô, vida boa, hein, Olaf? Pela raça dele, tem uma grande tendência a engordar. Então, o que eu busco trazer para ele? Um bem-estar de vida. Deixo nadar, nadou, caminho com ele e assim vai prosseguindo. Chega em casa prontinho para descansar. Graças a Deus. E aí